Ali na frente eu já tô vendo uma carcaça de Carnotauro. Ali embaixo também tem um estiracossauro. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Não tem nada em volta. Infelizmente eu acabei me perdendo da minha tribo, que é constituída somente por mim. Eu não sei onde é que tá a minha casa, agora eu tô vagando aqui sozinho em meio à floresta. Bom, o que eu posso fazer agora é tentar retornar de alguma maneira. Eu acho que eu vou domar algum dinossauro, não sei. A gente conseguiu o Anki da última vez, então podemos tentar alguma coisa diferente. Mas primeiro vamos caçar. Tô precisando. Tô sem muitos materiais, então a gente precisa pegar alguns dinossauros aqui. Vamos coletar. Aí ó, perfeito. Eita. Ali teve uma briga, não sei se eu vou pra cima do Carnotauro ou deixo quieto. Ele tá lutando ali com o Anki-Lossauro? Vamos deixar quieto. Vamos aproveitar e coletar esses aqui. Durma bem. Vamos lá, estamos indo bem. Ali na frente tá o corpo do Estiracossauro que o Carnotauro havia pego. Parece que o Carnotauro e o Anki caíram ali. Será que tem algum outro Carnotauro? É, tem um ali lutando. Vou tentar ajudar o Estiracossauro, vamos ver. Peraí, peraí. Toma, acertei. Toma, acertei. Deitei. Aí ó, salvei o Estiracossauro. Aê! Eu lembro que da última vez a gente foi ajudado por um Estiracossauro, agora a gente, né, retribuiu o favor. Perfeito. Tá chovendo bastante aqui, o bom é que os dinossauros não conseguem nos rastrear. Nossa, eu vou tentar salvar aquela... Peraí, peraí, peraí. Nossa, eu acho que errei feio. É, já era. Errei feio. Acertei. Toma, acertei. Deitei. Aí ó. Deitamos dois Carnotauros, muito bom. Tudo bem que a gente teve ajuda aqui, né, do nosso Estiracossauro. Descanse em paz, amigo. Descanse em paz. Aí ó. Sua carne vai servir de grande ajuda. Ela fala de uma rede de energia que flui através de todas as coisas vivas. Tem mais um Estiraco caído. Tá cheio de carcaça por aqui. Vamos pegar tudo. Tem nada em volta? Não. Vambora. Vamos vazar. Eu preciso fazer flechas. Muitas flechas. Mas vamos deixar ficar com um pouquinho e daí a gente começa a construir, né, no caso. Pô, escutou alguma coisa aqui do lado. Eu acho que foi um Stigmolak. O problema é que qualquer dinossauro desse, tirando o Estiraco e o Galimimus, querem nos eliminar. Aí ó. Pronto. Até que a nossa caça tá boa hoje, hein. Conseguimos vários. Eita. Desbalei. Vamos subir. Eu tenho que cuidar pra não fazer muito barulho, porque isso atrai Carnotaurus. Ali tem um Anki comendo. Tá pastando. E também Quilossaurus. Tudo agressivo. Pronto. Consegui. Falou. Lá vem ele, sacando. Ele tá vindo atrás de mim. Corre. Corre. Nossa, o que é isso? Opa, deixa eu só derrubar ali. Pronto. Perfeito. Eita, eu consegui chegar aqui. Nossa, olha só. Eu acho que é o vulcão. É assim, ó. Olha o vulcão. Eita. Perfeito. De repente, eu posso descer. E aí a gente explora a caverna que tem lá embaixo. É uma boa, né. Mas antes, vamos construir aqui pra gente se alimentar. Eu preciso muito comer. Quatro, quatro. Quatro e quatro. Perfeito. Eu acho que a gente pode até montar um acampamento aqui. E aí descer depois. Não sei. Acho que seria uma boa. Daí a gente nem ia precisar, né. Domar nenhum dinossauro. Na real. Tá, vamos deixar aqui a comida sendo feita. Eu espero que nenhum dinossauro coma ela. Por favor. Olha, ele fugiu ali. O galinimus me viu. Tá. Mas antes, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos criar flechas. Quatro, dois, um. Aí, ó. Pronto. Quinze da quinze. Já vou me virar aí. Toma. Deitei. Muito bom. Aí, galinimus. Comidinha. Ó, essa comida tá pronta ali. Vou comer. Aí, ó. Perfeito. Agora sim. Deixa eu só... Stop fire. Deu. Parei o fogo. Deixa eu só pegar mais materiais. Deixa eu dar uma olhadinha ali embaixo. Tá, não tem nada. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que dá pra descer. Vamos descer então, galera. Se eu não me engano, dá pra descer por aqui, ó. É muito pirão. Não! Ha! Nossa, vamos lá, vamos lá. É agora ou nunca? Aí, ó. Tá dando certo. Perfeito. Aí. Conseguimos. Eu acho que dá pra retornar por aqui até. Dá. Beleza. Vamos lá. Aí. Nossa, perigoso, velho. Perigoso. Agora, se a gente cair aqui, já era. Vamos lá. Vamos pegar impulso. Torçou por mim. Torçou por mim. Vai. Nossa, consegui. Perfeito. Vamos mais uma, mais uma. Uou. Conseguimos. Nossa, quase que eu caí. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Beleza. Agora a gente tá na caverna, então eu preciso criar uma tocha pra gente. Dois, dois. Não, é dois, um. Dois, um. Vamos lá, então. Vamos explorar. Partiu. Ali já tô vendo algumas sementes. Eu posso até utilizar pra... Poder domar os dinossauros, já que eu tô com zero. Infelizmente, eu acabei gastando todas. Vamos lá. Aqui, ó. Espero que essa caverna não tenha nenhum dinossauro pra nos capturar. Onde foi isso? Nossa, escutei uma coisa. Sério. Vamos dar mais uma exploradinha por aqui. Talvez tenha alguma... Olha aqui! Nossa, olha que da hora! Muito massa, né? Essa pintura rupestre da titanoboa. Pode ter titanoboas por aqui. Mas eu acredito que não. Vamos sair. Agora a gente pode ir lá fora. E domar o dinossaurinho. Bora! Nossa, pulo aqui e beleza. Acho que eu tô chegando pra fora. É por aqui. Aqui. Eita! Nossa, perigo. Como é que eu caí na lava? Vamos lá, vamos lá. Uma hora depois... Eu consegui sair do vulcão. Eu só tenho que cuidar porque nessa área... Acabou que tem muito carnívoro. Eu não sei se eu domo esse Anki. Não, vou deixar passar. Vamos tentar domar uma outra coisa. Tipo um galimimos até porque é veloz o galimimos. Ele é o mais rápido de todos. Vai ser bom pra gente escapar e até localizar um outro local. Descer aqui. Beleza. Bora, 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 bora. Vamos lá. Eu ainda tenho os dois. Não gastei nenhum. Eu até tive que me afastar um pouco do vulcão. Porque tinha muito Carnotauro lá. Então acabava sendo perigoso pra gente. Eu vou tentar mostrar uma arte aqui pra vocês. Caso vocês não tenham arco nem nada, vocês podem utilizar isso aqui. Chegar bem pertinho. Bem na manha. Calma. Ele não viu a gente. Não viu. Todo dia eu tenho que ler os rastros. As trilhas nas águas. Os menores cheiros e sons. Eu sei que é meio chatinho. Mas é assim que funciona basicamente quando você não tem arco. Eu tenho no caso aqui. Mas deixa eu só mostrar pra vocês como é que se faz. O maluco é brabo. Aqui tá passando um grupo de estiracossauros. Pelo menos dois estão aqui. Tem o outro lá atrás que eu vi. Opa, alguma coisa assustou eles. Aí, perfeito. Não. Fica parado. Vou te dar uma flechada. Na moral. Dois mil anos depois. Como tá de noite agora, provavelmente o campo de visão deles tá limitado. Eles podem não me enxergar muito bem. Ainda mais agachado ou deitado. Eu não tô achando nenhum galimimus. Tá difícil. Eu encontrei alguns ali, aqueles lá. Mas... Acabou que eu não consegui pegar eles. Tem muito Carnotauro nessa ilha. Tem cada vez mais, parece. Enfim, ali na frente eu tô vendo um Anki e um estiraco. Aqui tá tomando água ali um estiraco. Vamos correr. Bora, 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 bora. Estou ouvindo vários sons por aqui. Eu acho que aqui na frente deve ter alguma coisa. Ai, socorro, tio. O Stig Malak é atrás de mim. Socorro. Socorro, socorro. Nossa, ele tá atrás de mim, vem aí. Sai, 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 Stig Malak. Sai. Ai, acho que eu consegui. Ali. Ah, agora tu vai, velho. Toma. Só pra ter corrido atrás de mim. E eu nem vou ter do mal. Vou pegar a carne pra mim. Opa, escutei alguma coisa. Caraca, que medo. O carne ali, velho. Nossa, corre, 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 corre. Vamos vazar. Vamos pegar aquele Galimemos ali, então. Toma. O carne ainda tá lá atrás? Beleza. Aí, ó. Montar. Let it go! Vamos sair daqui. Vamos correr. Aê, galera. Conseguimos pegar o nosso Galimemos. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido na nossa épica saga em busca aí do Galimemos. A gente já tinha gravado um episódio também, então caso você não tenha visto, eu peço que vocês assistam aí em cima. É bem legal, a gente domou o Anquilosauro. Faltava só o Galimemos mesmo e o Carnotauro. Mas isso a gente deixa pra depois, caso vocês quiserem. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Vamos correr campo a fora agora com os Galimemos. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.